Mas é claro que interesse para expandir todo mundo tinha. Se a gente não for falar então do princípio de igualdade, de liberdade, fugindo desses grupos conservadores, juízes, professores, muito conservadores aqui no leste, vamos pensar de forma mais prática. Quais seriam os objetivos da marcha para o oeste, da conquista desses territórios aqui ao oeste? Você tem aí, claro, busca por matéria-prima, nós temos aí a busca por territórios para a expansão da agroexportação, ou a busca de territórios para aumentar as atividades criatórias, não é verdade? Temos ainda a procura do ouro, a grande corrida do ouro que aconteceu, todo mundo buscando, indo para a Califórnia, achando esse ouro aí no extremo oeste. Podemos falar ainda do interesse da conquista da costa oeste para abrir novas possibilidades de mercado de comércio, o que aconteceu no Pacífico. A grande, a íntima relação que você conhece dos Estados Unidos com o Japão, ela foi possível também, entre outros fatores, por essa abertura de novas rotas e novas possibilidades ao oeste. Então, eu quero mostrar que motivo não falta para esses antigos colonos, para esses norte-americanos agora, quererem se expandir para o oeste. E aí, nesse processo de conquista do oeste, nós temos aí três grandes estratégias que foram utilizadas. A primeira estratégia, vamos aí dar das mais fáceis para as mais complexas. A primeira estratégia são os acordos diplomáticos. Por exemplo, o Oregon é um acordo diplomático envolvendo a Inglaterra e o governo norte-americano. A Inglaterra vai acabar cedendo a região do Oregon. A segunda estratégia muito importante é a compra de territórios. Então, como assim compra de territórios? Nós temos, por exemplo, a Flórida, que foi comprada junto aos espanhóis. Nós temos a Loisiana, que foi comprada junto aos franceses. Napoleão Bonaparte, no período do consulado, vende a Loisiana para os norte-americanos. Temos também o Alasca, aquele território lá no extremo... Lá para o norte, lá para o... Para o extremo norte e para o oeste, que faz contato lá. Que é quem jogou o War, lembra? Aquele territóriozinho que faz contato com Vladivostok, lembra? A gente usava as pedrinhas lá no Alasca para atacar Vladivostok. E o território foi comprado junto à Rússia, junto ao Império Russo. Então você tem aí acordos diplomáticos e compra de territórios. Mas nós temos também uma terceira estratégia. E essa aí talvez é a mais complicada dentro da história norte-americana. A primeira guerra, e mais clara a guerra, é aquela que começa a acontecer logo que esses ex-colonos invadem o oeste. É a guerra contra os índios. E aí é uma história muito triste, que é o genocídio da população indígena, norte-americana. A gente também não pode falar nada, porque nós também cometeram os genocídios. Os espanhóis cometeram também. E os norte-americanos idem. Embora se fale muito das reservas federais americanas, que foram feitas a partir da década de 1870, cabe lembrar que essas reservas pegaram o resto dos índios e colocaram as piores terras existentes nos Estados Unidos. Porque as terras que mais interessavam já estavam loteadas para as empresas em geral. Perfeito? Então, quer dizer, nós temos aí a guerra contra os índios. Quer ver uma coisa que ilustra bem isso? Quem já viu aí o desenho do pica-pau, quem tem uma certa idade e viu muito pica-pau, lembra que o pica-pau, nas cores dos Estados Unidos, era um importante agente de penetração desse oeste. E não era incomum, ou seja, era muito comum, nós vermos aí o pica-pau e o pé de pano em conflito com os índios. Imagina se eles correm, correm, perdem o pano, correm, perdem o pano, né? E aí os índios sempre com aquela cara de malucos correndo atrás do pica-pau. Então você não vitimiza um índio, você vitimizava o pica-pau. O pica-pau estava certo de matar índio, mais ou menos por aí. Então, o genocídio dos índios é um capítulo aí muito importante, triste da história de conquista do oeste norte-americano. Vou até fazer uma sugestão de um filme que ganhou o Oscar, se não me engano, no ano de 1994. Sim, eu vi, eu lembro, né? Eu tenho idade para isso. Com um gato de um cara chamado Kevin Costner, tudo bem, chamado Dança com Lobos. É um filme belíssimo, você não vai se arrepender de assistir e ajuda a ilustrar. Temos vários pequenos, pequeno grande homem com Dustin Hoffman, Dança com Lobos, existe uma filmografia muito interessante sobre esse processo. E tem ainda uma outra grande guerra, que é a guerra contra o México. Como diria Lázaro Cárdenas, governante do México na década de 1930, pobre do México. Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Por que isso? Na verdade, os norte-americanos, no seu processo de ocupação de terras, vão dominar o Texas e vão começar a pressionar o México pela venda de outros territórios. O México começa a criar problemas junto a essa negociação. E aí, obviamente, os norte-americanos dão um jeitinho de fazer uma grande guerra, derrotar os mexicanos num discurso claramente civilizatório, um discurso muito discriminador, falando que o mexicano era um povo atrasado, um povo que só sabia, na verdade, fumar maconha. Nessa época fica muito marcante esse discurso do mexicano maconheiro. A luta contra a maconha nos Estados Unidos começa a ganhar corpo nessa época, não só contra a maconha, mas contra a bebida, contra a lei seca, por exemplo, já começa a se estabelecer no final do século XIX em muitos estados. Esse conservadorismo americano encontra espaço também para justificar a guerra contra o povo mexicano. O México vai ser claramente derrotado na guerra contra os Estados Unidos e vai, pelo Acordo de Guadalupe e Hidalgo, vai perder 51% do seu território. Desenhei aqui para vocês. Olha aqui, todo esse território aqui pertencia ao México e depois, na linha pontilhada para cima, isso é tomado pelos Estados Unidos da América. Perfeito? Então, a expansão territorial norte-americana se deu pela guerra contra os índios, pela guerra contra o México, pelos acordos diplomáticos, e pela compra de territórios. O Havaí, o território que está aqui, você não está vendo ele desenhado aqui, ele só vai ser conquistado lá no final, no início do século XX, depois da guerra hispano-americana. E aí Obrigado.